Me soltei a tira, me cantei não Me soltei a tira, me solta a tua tira Me soltei a tira, me cantei não Me soltei a tira, me cantei não Me soltei a tira, me solta a tua tira Me soltei a tira, me solta a tua tira Me soltei a tira, me soltei a 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 tira